O governo federal reconheceu hoje a situação de emergência no caso do afundamento do solo em bairros de Maceió, capital de Alagoas. A informação é do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Segundo ele, o governo vai repassar recursos para apoiar a população que precisou ser deslocada por causa do perigo de colapso do terreno. A área abrange os bairros de Mutange, Pinheiro e Bebedouro. Ontem, uma comitiva liderada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, chegou a Maceió para avaliar a situação. O grupo conta com representantes dos Ministérios das Cidades, da Integração e do Desenvolvimento Regional e de Minas Energia. E só mais uma informação, esse reconhecimento da situação de emergência saiu em edição extra hoje do Diário Oficial da União. De ontem para cá, houve uma aceleração do movimento de terra, foi apresentado aqui pela Defesa Civil Nacional esse movimento, que indica que pode haver um rompimento na superfície e a abertura de um buraco. Isso poderia trazer um risco muito grande se as pessoas estivessem por lá. Por isso, mesmo aquelas pessoas que estavam relutando em sair do local, elas foram retiradas por determinação judicial. Então, a gente espera que, mesmo que ocorra um rompimento da superfície, que isso não signifique a perda de vidas humanas. Eu acho que esse é o trabalho principal e foi para isso que o presidente Alckmin me pediu para estar hoje aqui presente, para que a gente esteja aí preparado para ajudar o Estado de Alagoas e a cidade de Maceió em qualquer situação. O que não pode mais permanecer é a empresa Braskem sem dar solução a esse problema. A gente precisa cobrar que a solução seja mais rápida, porque um dano ambiental dessa natureza gerado por uma empresa privada não pode trazer um transtorno maior do que trouxe a população de Maceió.